Dando continuidade à missão principal, aqui temos que destruir o radar do Cavaleiro de Arkham, o segundo radar. E aqui temos que derrotar os Kapanhas. A dica aqui é o seguinte, fazer o maior número de combos possíveis. Para isso evite os ninjas. Para que servem os pontos de combo? Os pontos de combo, eles dão pontos de experiência, que podem dar pontos WinTechs para você. Para que os pontos WinTechs? Os pontos WinTechs servem para dar upgrade nas habilidades de Batman. Ok. Uma das habilidades de Batman é essa, planar, apertar o botão R2 e ao cair no chão apertar o botão bola. Dá um impacto que derruba todos os oponentes mais próximos. Vamos usar ele agora. Ok. Tá na hora da bater porrada. Não pode! Não pode! Não pode! O que é isso? 44 combos pessoal Continua no próximo episódio